Sem dúvidas, essa é uma das potências com essa cabine conjugada que eu estava aguardando ansiosamente Sim, montamos o novo 420G da Scania, versão Euro 6 A tão famosa G, olha como que fica o jogo de buzinas dos inscritos, meu Deus do céu 420G na estrutura Scania A, que é a estrutura articulada, que é o famoso cavalo mecânico Eu sempre falo, turma, tudo é possível no sistema modular Tô doido pra poder montar um super na plataforma aí no 420 Principalmente na famosa G, que a G é muito, mas muito conhecida E ela é muito disputada pelo fato do conforto operacional de cabine Lembrando que estamos falando de um produto Euro 6 Estamos falando da nova plataforma de motores Scania Pra vocês que tiveram a oportunidade de ver o vídeo do verde, verde acinzentado Imagina montar uma G toda completa no pacote super luxo com esse tom Ou até mesmo o azul água, que a turma está apaixonada Vai ser um dos caminhões mais bonitos da internet Pessoal, é o seguinte, torque do motor Emerson AG É a mesma coisa que a R em termos de mecânica? Sim, muita gente tem essa dúvida Esse motorzão 420 cavalos, ele é o mesmo motorzão do 460 cavalos Porque ele é considerado a família super Lembrando que ele está configurado pra potência nominal de entrada Então faz 420, 460, 500 e 560 A gente tem duas potências a mais aqui Tudo no mesmo motor 500 cavalos de potência 560 cavalos na mesma plataforma de motores Que é esse motorzão aqui Motor super Com o cabeçote interiço, duplo comando de válvulas E o sistema de freio CRB montado aí na guia do cabeçote Depois, se vocês estão trabalhando aí com o CRB Dá o feedback pra gente, jovens Vocês estão trabalhando com essa nova motorização Com as caixas novas, sem retarder Dá o feedback pra gente do que vocês estão achando do novo freio da Scania Que é o CRB É interessante saber desse feedback aqui na plataforma do Youtube Essa caixa aqui, ela é diferente das caixas do 560 cavalos Essa caixa de marchas aqui, a gente conhece ela como G25CM É um câmbio de 13 velocidades É um câmbio de alumínio É um câmbio que ele é mais rápido Ele teve melhorias, né? De toda a lubrificação interna da caixa De todas as árvores e de todas as engrenagens da caixa Ele tem freios, né? Freios sincronizáveis É um câmbio mais rápido O servo de embreagem dele também é diferente E é um câmbio mais leve Comparado com o câmbio tradicional GRS 905, por exemplo Ele chega a ser, sim, 75kg mais leve Do que a caixa GRS, vamos falar assim A caixa antiga aí Só que é um câmbio muito mais dinâmico Tem marchas mais reduzidas e marchas mais longas Então esse câmbio aqui faz 13 velocidades à frente Então ele tem 12 mais uma Mesmo ela sendo uma G420 aí Você pode montar uma P420 Que vai vir com essa configuração aqui Porque P, G, R e S São só amostragens de cabine Tranquilo? O sistema modular no trem de força Ele é ímpar aí Interessante, cara Interessantíssimo Vocês devem ter visto, né? Os vídeos anteriores no canal Que eu comparei um 370 cv com o 420 cv A nível de torque, né? O torque no motor super, ele é absurdo Aqui no 420 Lembra muito o torque do 450 cv Do ritmo? Dois e trezentas de entrada de força É muito interessante Dois e trezentas é interessantíssimo Aí Porque o 450 XPI é dois e trezentas de cinquenta Então assim, a gente pode falar que ele é um 450 camuflado Muito próximo disso, tá? Esse veículo, inclusive Tá vendo as tubulações e o corpo do retarder? Ele tá montado com retarder na caixa de marchas Então sim, montamos uma Gzinha 420 cavalos com retarder Scania Que é a nova geração de torque aí 4.700 de torque, cara Agora ficou apertado aí no mercado Como é que vai ficar isso aí, hein? Cara, sistema de freios aqui Você vai ter 3 freios CRB, freio motor, retarder Torque de frenagem muito alto Tem que saber trabalhar, hein? Por isso tem que pegar treinamento aí, cara Tem que saber trabalhar Lembrando que retarder tá acoplado de marchas Vai fazer frenagem do ponto trativo aí A gente tá falando de um carro 6x2, jovens Interessante Unidade de otimização do diesel 2 tanques operacionais Bons tanques por sinal 395 Não reparem aí essa poeirinha, né? Essa sujeira leve Que ele veio rodando E ele pegou chuva E pra quem roda aqui na área de Minas Gerais As nossas descidas de serra Elas são descidas aí Bem, mas bem com chuva Acaba sujando um pouco os veículos aí A gente vai preparar pra entregar Então ele vai ficar lindamente novo E limpo aí de novo Tranquilo, turma? Olha o farol full LED Vocês que gostam? Ele é um S500, cara Ele é um 500 no 6x2 Caixa de marchas G33 Ele é trocado Esse aqui é o sonho de consumo de todos, né, jovens? Park cooler Retarder Câmbio G33 O escalonamento de marchas da G25 pra G33 É a mesma Praticamente o mesmo, né? O que vai mudar o torque de entrada Uma caixa G33 Ela aplica muito nos carros traçados Mas com potência de 500 e 560 cavalos Essa configuração aqui no trocado Literalmente ela é invejável, cara Aqui, ó Ele é truque, ó Suspensão, né? No eixo morto, né? Então ele é um eixo trocadinho aí, ó É luxo, cara É luxo Eu falo pra vocês É lindo demais Turma que gosta aí De um pouquinho de tecnologia Gosta de ver, ó A cabine G Ela é uma cabine menor, né? Lembrando que a gente pode montar sim Na cabine P Que é a cabine de entrada mesmo E a cabine G Vamos ver como que eles montaram A parte interna dela Eu tô com a chave aqui, ó Vamos abrir pra vocês conhecerem Rapidinho Que daqui a pouco É fazer a revisão Preparar ela Pronto Aí o cliente chega A cabine G O túnel A elevação do túnel Ela é um pouco menor Do que a cabine P E os acessos aqui também, ó A estrutura dos degraus Ela tem um espaçamento melhor Então assim A visibilidade Ela é tão boa Quanto a G A visibilidade estrutural Aqui da cabine Aqui os meninos montaram Mesmo na G A turma montou a geladeira Gosto pra caramba, cara De ver uma G Com a geladeira Fica muito bom E pra trabalhar Não tem coisa melhor Não precisa ir A não ser que você queira mais Aqui, ó Cama muito boa O teto normal, né Dá pra montar teto alto? Sim E fica bom demais Quando você monta o teto Highline Que é esse teto aqui, ó A cabine G No Brasil É possível montar o teto Highline Aqui, turma É o seguinte, ó Como ele tem retardo Ele tem o sistema de freio Múltiplo aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Vocês vão escutar Tem um barulho pneumático Da válvula lá, ó Expandindo o ar Você pode montar Qualquer acabamento Nas cabines Independente se ela é uma G Se ela é uma cabine P E por aí vai Vamos dar partida Nesse bruto aqui, ó Que esse G aqui Ele é o lendário, né, cara 420 cavalos O ronco desse bruto Ficou muito específico, ó Ele tem um motorzão Dos grandes, né, cara Interessante Interessante demais E o conforto operacional Por sinal Ele é muito bom Aqui tá montado com retarder Cinco níveis, né Um, dois, três, quatro, cinco Ele tem CRB Mais freio motor Tem o mesmo CMT Que é a capacidade tratativa Lá de 78 toneladas E tudo que um 560 tem Esse aqui também tem Beleza? Apesar que é o sistema Da escaneira modular, né Os opcionais Que foram montados aqui São opcionais mais De entrada mesmo, né Então lembrando que ele tá Com um painel de melhor qualidade aí É um painel de sete polegadas O sistema de iluminação Aqui tá muito bom É, pena que não tem O farol full LED Todas as tecnologias de bordo Estão aqui, ó Assistente de rampa Controle aqui, né Do AEB, né Assistente de rampa O LDW aqui Suspensão, né Transferência de carga Tá tudo montado aqui Geladeira Gostei demais Gostei muito Suspensão traseira pneumática Tá tudo bem montado E o motosão bruto, né 420 cavalos Super A nova versão aí na cabine G Tava ansioso pra poder Receber essa cabine aí, ó Agora sim, hein Só falta vir na plataforma Né, turma Agora só tá faltando Chegar na Na Gzinha Plataforma aí Que vai ser a coisa mais Interessante de gravar Tamo junto Espero que vocês tenham curtido Né O famoso G A famosa Gzinha aí Ó No mercado E é nó Tamo junto Até a próxima Coloca no comentário Escreve nesse canal Valeu Até a próxima